E desacifador aqui, e desculpa aí galera, porque... Nossa, até falei meio estranho, é porque tá de manhã aí e eu acabei de acordar, saca? É porque eu tava um bom tempo sem postar vídeo por causa desses problemas no YouTube, só que eu vou tentar voltar, galera. Eu acho que ainda vai tá bugado, mas tentem pelo menos assistir o vídeo, por favor. Essa partida aqui foi uma ranqueada que a gente foi contra o Cabal, o Lord e o Flush. Gente, foi uma partida do caralho, eu espero que vocês gostem de eu assistir. Eu vou até deixar aqui em assistindo, porque essa partida eu joguei pra caralho agora pra vocês. Não deu pra gravar ela, mas eu sabia que ia ter replay, porque toda ranqueada tá tendo replay. E não tá mostrando que meu touch é diamante, antes mostrava. Mas no final da partida acho que aparece. Minions have spawned. Essa partida no game me travou pra caralho, velho. Teve umas partes que tipo, a gente andava na parede e tal. Então pode começar a jogar lá. E Huh? Eu? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos pegar o tempo! Uau! Ásas aí, o erro estão! Tô muito frio E o ramo é errando uns vasca ali, bruxa Meu Deus, o cara é tão ridículo que fica dando um taunt Fazer o que? É o cabal né mano O seu dia de julgamento é agora, tenta continuar Eu só não lembro como eu oculto essa parte aqui da minha vida Depois eu aprendo e mexo direitinho E aí Vocês são os amigos! Vocês são os irmãos! Tem vezes que eu forço minha A2 muito no predict, aí eu erro aqui mesmo. É uma mania minha, não tem jeito. E aí já tava com o dinheirinho do livro, era só pegar mais duas waves e eu terminar o livro de Toch. E aí já tá com o link da descrição do vídeo, e aí já tá com o link da descrição do vídeo. E aí já tá com o link da descrição do vídeo, e aí já tá com o link da descrição do vídeo. E aí já tá com o link da descrição do vídeo, e aí já tá com o link da descrição do vídeo. Ah, você vai ver o quão escrota tava bicho dos caras, velho. O ADC conseguiu fazer defesa mágica, pra você ver o nível dos caras. O ADC nem precisa fazer defesa e o cara me faz isso ainda. Uma praga dessa ainda que é da Taunt. Uma parte fez espinhos, porque ele queria repetir o meu dano da ult lá pro final. Foi mal galera, a IQ tinha travado o game nessa parte. Exatamente quando eu matei o Hercules e o game travou. Aí ó, viu o lag que deu? Tava tipo dando esses lag bizarros na partida. Tava tipo 2, tava tipo uns察os né, ó. Tava tipo 1 e 2, a gente vai cair. Tava tipo 2 e 3... Um viúdo a gente vai cair. Um viúdo a gente vai cair de escogida por cima. E aí já tem as mesmas? Um viúdo a gente pode ter que ir. Um viúdo a gente pode ir além pra você. Um viúdo a gente pode ver. Mano, o TOT tipo anda muito suave velho, deve ser muito engraçado dar joke com o TOT. Aí ó, tá vendo? Olha os lags que tava dando nessa partida. Nessa hora a gente rushou pra cima do otário ali, e o Hama acho que ainda vai morrer. Eu quase que desvio do bagulho, nessa hora aí eu morri. E aí? 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 Mas a única coisa que ele fez foi levar tudo. E aí? 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 E aí E aí? E aí E aí Não, 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 não. O Rama tava sem roubo de vida, velho. Aí eu tinha falado pra ele que ele não tinha feito, tá ligado? Nossa, cara foi em tropa esquina. Acho que foi aí que a gente começou a virar o jogo já. Tá ligado? Tá ligado? Tchau, tchau. Essa daí foi muito bonita. A gente tava, tipo, falando o que ia fazer, agrupar essas coisas, não vacilar, não ficar batendo no Hércules. Essas coisas que a gente tava comentando ali. Tchau. Tchau. Só a chama voltou base naquela hora. E eu devia ter mirado a ult na punch, é que eu não vi ele chegar. Tchau. 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 os caras todo de espista O que é isso? O outro tinha usado, eu já não tinha visto O outro tinha usado O que é isso? É, foi essa parte que eu acudei, fui salvar o cara e me fudi. Mas eu acho que eles não levaram, porque o Ahur estava de defesa mágica, ele não tinha titans bem, ou levaram, não lembro. O que é isso? Aí eu falei pro refri voltar a base e comprar esse negócio que desse teleporte em mim. Não sei se o Rama já estava vindo. E aí GG guys, não adiantou nada o taunt. Ganhamos. E o ADC fez defesa mágica. Ai cara, eu tinha que gravar essa partida. Ainda mais que fazia muito tempo que eu não mandava nada pra vocês. E Jaste é o nome do meu novo clã, que significa fantasma. Aí ó, eu tô atizinho em diamante. E mostrar o dano. Foi isso. Até a próxima galera. Tchau. 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 Tchau.